28 graus, nesta festa, a partir de quarta, a chuva e a temperatura diminuem. Agora vamos a Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, atender ao bom. Vamos lá, Paulo. Nesta festa, faz até 22 graus. Agora na quinta, o dia começa com 10 e a tarde faz até 27. Passive você também no centro de delivery pelas redes sociais com a hashtag no Rio de Janeiro, dia nublado, com chance de temporais e 27 graus. Em São Paulo, tempo fechado, carmão, com chuva prata e máxima de 22. Muito obrigada, Paulo. É lindo, é lindo. Aos vai ter em três anos, Ethan Hawkins se tornou o ator mais velho, a Neon Worsker. Mas apesar de ser um dos favoreitos, ele sequer viu o avô, tudo bem. O ator é um dos favoreitos, o que foi? O Anthony Hawkins só sobe na notícia do oficina. Quando a grande cerifônia, ele já estava dormindo. O ator está no país de Guedes, onde ele mora em uma noite da madrugada. O ator diz estar surpreso. O ator levou a estatueta pela elogiada interpretação do Rio de Janeiro, no qual vive o idoso com mal de Alzheimer. Ela se segue na Santa Terra Natal, no Rio de Janeiro. Ele não veio para a cerifônia aqui nos Estados Unidos por conta da pandemia. O reino de agradecimento é bem curto. Mas em outro ponto, isso fez questão de deixar de lado o papo de ter recebido o prêmio mais importante no cinema para homenagear o filme grande astro das telonas que concluía com ele a voz caprichana. O ator, Jeff. Jeff, conhecido pelo papel do super-herói Pantera Lega, apareceu em agosto no passado, pedindo a violência, mas deixou gravar a voz sobre a voz. E por essa atuação, foi indica a categoria de vereador. Quero prestar homenagem a Jeff Wynn do Bolsman, que foi tirado de uma salta do selo, disse o ator britânico. Nossa próxima reportagem vai contar uma história bem especial da baiana Rejane Santos. Durante a pandemia, ela viu muitos moradores de ferros empregados na favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo. A Rejane também resolveu ajudar. Ela busca a vagas e trabalha em empresas, os arredores da comunidade, e faz um meio de campo entre o patrão e o empregado. O que não viu a comunidade em tamanho de muitas cidades do Brasil, gravada entre vários homens da zona sul de São Paulo, para os homens têm 100 mil habitantes. É assim como a maior favela de São Paulo e a quinta maior do país. No local comércio, onde a maioria das famílias já vivia de bebê, os que foram mais e menos, uma das maiores homens do país, viu a procura por trabalho aumentado em 34% durante a pandemia. Quais e mais de famílias numerosas, ou jovens com milionário. Ele custa o terceiro ano em São Paulo, e depois de ficar desempregado, buscava um trabalho que permitisse sobreviver, um presente em ser. e depois de ficar desempregado, e aí é o meio de mim. E aí, o Brasil, o Brasil, já foi criado, três anos, e nessa hora do Brasil, que agora, o Brasil, caminha, o Brasil para a pandemia, o Brasil para a gente. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, Obrigado.